Sempre. Não é verdade? É por isso que é uma questão médica. Ana Sofia, concorda? Quer dizer, a morte ocorre, quer dizer, pode ocorrer de uma forma súbita, não é? Não, claro, mas quando isso acontece, já não há saúde. A saúde já desapareceu. Mas é por isso que isto é uma questão médica também, não é? Sim, sim. Normalmente acontece quando deixa de existir, quando deixa de existir saúde. E portanto, eu estava só a invocar aqui que a evolução da ciência e da tecnologia nos permite hoje em dia transformar, por exemplo, aquilo que eram doenças mortais em doenças crónicas, que são compatíveis com a vida e com a maior longevidade das pessoas. Era só nesse sentido. É muito interessante essa sua questão. Eu não tenho posição fechada e dogmática, eu pessoal, sobre o tema. Não, e essa posição que levanta é muito interessante porque um dos termos exatamente do debate é que existe uma confusão de termos e de conceitos generalizada, portanto, não só generalizada na sociedade, mas muitas vezes utilizada de forma errada nos meios mais académicos e científicos, em que há uma confusão entre aquilo que é matar e aquilo que é deixar morrer. Que são duas coisas completamente diferentes. Sim, não é? Não, é? Não, é? Não, é? É um ato de coragem moral de qualquer profissional de saúde, deixar uma pessoa que não tem circunstâncias para viver muito mais tempo, porque tem um prognóstico fechadíssimo e não tem qualquer hipótese de sobreviver... Mas isso é uma prática ocorrente na vida clínica de qualquer médico e de qualquer hospital. É ocorrente e é boa prática. E é boa prática. E, portanto, não se pode confundir o deixar morrer com matar. Sim, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de um momento em que se há preciso a execução por parte de alguém de uma ordem manifestada previamente pelo sujeito que vai ser objeto dessa ordem e essa ordem que culmina no fim da vida, na morte desse sujeito. Com todo o respeito, se me permitem, acho muito paternalista.